Coronel Bucon, muito obrigado. Essa está sendo a grande oportunidade da minha vida, que eu não posso aproveitar executando um maior discurso também na minha vida, porque não tenho condições intelectuais, porque esse não é o meu métier, ou seja, discursar. Não sou também possuidor de uma memória privilegiada, mas aqui estou emocionado, muito feliz, por V. Exª ter conseguido tanta coisa bonita, da minha vida, que eu não me lembrava mais. Deve ter sido bastante trabalhoso para o OMC, mas o senhor é um soldado, é um brasileiro, ama essa terra tanto quanto eu. Quero dizer que estou realmente muito feliz e muito emocionado por estar relembrando aquele passado. Fui realmente, e isso eu me ufano em dizer, fui um bom soldado. E para ser um bom soldado é bastante que a gente seja um bom filho, um bom brasileiro, um bom trabalhador, porque aqui se trabalha. E eu, quando vim para o exército, eu só pensava em defender a pátria, entre aspas, pegar a boia, o feijão com o jabá. mas vi tanta coisa boa para se observar e se aprender obedecendo as instruções que me esqueci desse interesse. Gostei tanto de ser militar, de ser simples soldado, que fiquei quase 10 anos. Ou quase 9. Você tem 30, 139. Isso. E... Só não continuei porque me avisaram que eu tinha que ter baixa, que tem uma nova lei que me impedia de continuar. pois eu não tinha feito carreira. Eu digo, Oxente, estou cansado de correr aqui, mas a carreira era outra, eu não estudei. Porque aqui, quem quer estudar, estuda. Porque o soldado tem sempre um tempinho. Tem muita iluminação, tem muita parede para a gente se encostar, muito poste, sombra, tem jardim. Mas eu não ligava para a vida. E o fato de eu não ter estudado me fez muita falta. Até hoje eu sinto esta falta. Mas, quando Deus promete, não falta, não. eu, quando estive baixa, já estava uma sanfona em punho, pois foi o primeiro instrumento que eu peguei na minha vida, através do meu pai, velho, tocador de pé de serra e afinador de sanfona. E comecei a tocar de ouvido. e faço isso até hoje. Mas eu fui um soldado tão disciplinado, tão disciplinado mesmo, que até hoje eu não sei sequer chamar um carro de você. Não faço, não faço, não sei, fazer intimidade com o carro. Eu chamo de senhor. 122? Nho! Aí já era brincadeira. Mas eu nunca perdi por ter sido disciplinado, por ter sido humilde. Ontem, lá no Crato, uma pessoa, um amigo meu, me perguntou, Mozana, você não bebe? ele abriu uma garrafa de uísso bacana. Eu digo, arranho. Se eu bebesse todas as bebidas que me vieram às mãos, eu não era mais o homem que sou. Com quase 73 anos, com o gogó em dia. Então, a bebida teria me acabado a voz. Claro que eu não sou um homem mais jovem, mas eu estou em pé. A minha voz está no lugar. A minha razão, a minha moral, a minha família, meus descendentes. Por quê? Eu não bebi a bebida de ninguém. Nunca foi do meu métier aceitar convites para cantar na casa do senhor bacana. Você como profissional, mas eu prefiro e procuro exercer minha profissão. Porque nessas festinhas, nesses convites, é ali que a gente começa. Tem tudo de bom. bebida de primeira, comida de primeira, boas conversas. coronel Bucon, muito obrigado. Foi, essa está sendo a grande oportunidade da minha vida, que eu não posso aproveitar executando um maior discurso também na minha vida, porque não tem condições intelectuais, porque esse não é o meu métier, ou seja, discursar. Não sou também possuidor de uma memória privilegiada, mas aqui estou emocionado, muito feliz por V. Excelência ter conseguido tanta coisa bonita da minha vida que eu